Vocês lembram do Sean Kingston? Aquele rapper lá que cantava a música Esse cara fazia muito sucesso nos anos 2000 Mas ele acabou se envolvendo num acidente de Jediskin Dez anos se passaram e depois disso ele sumiu O que muita gente pesquisa na internet é o que aconteceu com o Sean Kingston Como é que ele tá hoje? Vou mostrar agora aqui nesse vídeo Mas antes de começar o vídeo aqui eu quero dar uma dica pra você que edita vídeos Ou pra você que tá querendo começar a aprender a editar de um jeito molezinha Tô falando do Filmora 9 que é um editor de vídeos perfeito pra você Que tá querendo aí criar sem limites Você pode testar ele agora de graça Eu vou deixar o link do download aqui embaixo na descrição do vídeo Dessa versão grátis Tá disponível pra Windows, pra Mac Logo de cara abrindo aqui o Filmora dá pra ver que ele é super fácil de usar Não tem mistério nenhum, nenhum Dá pra aplicar efeitos incríveis de um jeito muito simples Se vocês terem uma ideia aí tem vários tipos de transições, animações, filtros Tem muita, muita opção aqui E é um editor de vídeos diferenciado porque ele oferece ferramentas exclusivas E ele é muito intuitivo mesmo na hora de usar Sem falar que ele tem a renderização rápida Até quando você tá editando alguma coisa, alguma imagem Foi feita em 4K Tem também uma biblioteca com várias músicas liberadas pra você usar à vontade durante a sua edição Sem se preocupar com direitos autorais Ou seja, dá pra criar sem limites mesmo Então ó, como eu falei, tá disponível pra Windows, pra Mac Eu vou deixar o link da versão gratuita aqui embaixo na descrição do vídeo Baixa agora aí o Filmora 9 que eu tenho certeza que você vai descobrir um jeito muito legal pra editar os seus vídeos com muito mais qualidade Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Kinshan Anderson ou simplesmente Sean Kingston Nasceu em Miami no dia 3 de fevereiro de 1990 Só que o cara começou a ficar conhecido mesmo em 2007 Vocês lembram né, quem era nascido pelo menos O Sean Kingston ele é um rapper e também um cantor de reggae Rap e também um pouco de pop Ele tem uma pegada meio Estados Unidos, meio Jamaica E ele nasceu em Miami, na Flórida Mas ele se mudou pra Jamaica Quando ele tinha 6 anos de idade só Mas nessa época ninguém sabia o que era Sean Kingston Não era famoso O Sean Kingston fez tanto sucesso com esse primeiro single aí Beard for Ghost, tocava em tudo que é lugar, vocês lembram? Ladies and gentlemen, Sean Kingston Era no rádio, era na TV, era Beard for Ghost, Beard for Ghost Só no YouTube põe aqui ó, YouTube Beard for Girls A música oficial tá com 598 milhões de visualizações Eita porra Mas tipo, tem um pedaço da letra, uma palavra que chamou a atenção E foi até censurada em tudo que é lugar Tipo, rádio, TV, MTV Censurou também Em vez de Suicidal Eu não sei, eu não sei que sentido que ficou Ficou assim Bom, mas essa censurada aí não foi o bastante pra baixar a bolinha do Sean Kingston Digamos assim Porque nos anos seguintes ele continuou bombando Outras versões e tal Ele cantou em um monte de lugar, diferente O Justin Bieber, no auge lá da carreira dele Chamou o Sean Kingston, tava bombando também Pra eles gravarem uma música junto Quem é que lembra aí? You guys ready? Let's go Tem até uma música do Led Zeppelin Que o Sean Kingston fez uma versão Ah, 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 ah Olha aí a música, maestro Essa música originalmente é do Led Zeppelin É, outro nome é Dyer Maker Acho que se fala, essa pirosca aqui Inclusive isso era uma marca do Sean Kingston Associar algumas músicas com a macriação dele Pegar um pouco da batida e tal No Beautiful Girls tinha isso também Com o Stand By Me Ele continuou fazendo música Continuou fazendo várias parcerias Com outros artistas da época Que estavam bombando e tudo mais Só que aconteceu um negócio Que mudou completamente A vida do Sean Kingston pra sempre Oh, o que será? Antes tem um anúncio que vai entrar do YouTube Que eu pedi Pode botar aí, YouTube Pra ver se consigo pagar as contas aí Em 2011 O Sean Kingston sofreu um acidente de jet ski E ficou em estado grave Inclusive era um negócio que ele gostava muito de fazer Andar de jet ski Ele tinha esse costume Ele tava de boa lá Em Miami Beach Andando de jet ski Tava com uma passageira junto com ele Quando de repente ele bateu com tudo De frente numa ponte E aí que a coisa começou a se complicar pra ele Bom, o Sean Kingston foi socorrido Em seguida Que o acidente aconteceu O impacto foi muito forte Ele ficou meio inconsciente na água Outra passageira ficou boiando E aí em seguida chegou a guarda costeira Pra poder ajudar o Sean Kingston Esses dois caras aí, ó Conseguiram socorrer ele a tempo Se não fossem esses dois aí O Sean Kingston podia não tá mais vivo Porque na hora ele tava muito sem força Muito debilitado E não era só por causa do acidente Que ele podia morrer sim Porque ele tinha caído na água E podia se afogar depois desse acidente Aí ele foi levado às pressas pro hospital Ficou 11 dias internado Se sentiu de certa forma melhor Mas ele tava sentindo um incômodo no peito E aí acabou investigando mais a fundo Ficou sabendo que tinha um problema cardíaco Que ele tinha que fazer uma cirurgia E isso foi também uma complicação Por causa do acidente de jet ski Aos poucos ele foi retomando a carreira dele Só que o mais curioso é que Depois do acidente O Sean Kingston não conseguiu mais Toda aquela fama Toda aquela evidência que ele tinha E os convites pra entrevista Pra participação de programas Que aconteciam Era pra ele poder contar sobre o acidente Como é que tinha sido essa experiência Então, imagina O cara tava encheu o saco, né? Só que como dá pra ver aí, né? Depois do acidente ele começou a emagrecer Ele perdeu 31 quilos E aí ele falou aí que o segredo foi Andar de bicicleta Jogar basquete E quando o acidente aconteceu Ele pesava 136 quilos Então ele meio que acordou E resolveu melhorar a qualidade de vida e tal Só que começaram a aparecer mais polêmicas Primeiro, o Sean Kingston Ele foi processado Porque ele não tava pagando a mansão lá Onde ele tava morando Então ele começou a ter problema Pra administrar o dinheiro dele E perdeu até os carros de luxo que ele tinha Então as coisas começaram a ficar estranhas Pro Sean Kingston E começaram a falar Até que ele tava ficando pobre Ele fala nessa entrevista aqui, ó Um monte de gente diz Que eu estou devendo joias E que não estou pagando as pessoas Existem muitos rumores sobre isso No final do dia Eu estivesse pobre Eu não estaria gastando 25 mil dólares Pra viver fora de Los Angeles Ele se envolveu em briga também Em 2017 Foi espancado Por um trio lá de rap Que acho que não gostava dele Sei lá Os caras trocaram chute Foi um soco Foi uma doideira Esse aqui, galera É o Instagram do Sean Kingston Tem mais de um milhão de seguidores Ele tem pouca publicação aqui, ó Tem foto dele aí Mostrando os relojões Correntes, negócio Happy birthday to you Happy birthday to you Ele deu pra fazer nesse carro aí, ó Happy birthday, my baby You're still Lamborghini E ele lançou uma música nova O Sean Kingston Em abril de 2019 Se chama Peace of Mind Paz de Espírito A música é uma pegada Um pouco diferente Do que ele está acostumado a fazer Mas tem o DNA Sean Kingston, né Aquela pegada Sean Kingston Mas aí, será que ele está Querendo paz de espírito mesmo? Seguir uma nova fase de vida e tal? Não sei, só sei que Ele foi detido aí, ó Esse ano Pô, Sean Kingston Me ajuda aí, cara Foi detido lá porque estava Dentro de um restaurante Com uma arma de fogo Estava armado lá Meu Deus Ele foi mandado lá pra fora do restaurante Chegaram a imobilizar ele, ó E aí as pessoas que estavam no lugar Falaram que o carro dele Estava, tipo, atrapalhando A passagem de todo mundo Pô, não dá, né Aí ele ficou irritado Depois parece que jogou gelo Na janela do restaurante Sean Kingston doidão Pelo visto não encontrou Paz de espírito e coisa nenhuma Mas ele está já encontrando Mais uma música aí Tem mais alguém aí Conhecido, famoso Que sumiu Vocês querem que eu procure? Eu explique aqui O que é que aconteceu? Crie aqui embaixo Nos comentários E não esquece Que tem mais vídeo Aqui do lado pra assistir Valeu, falou, tchau E aí Tchau Tchau, tchau.